Oi pessoal, olha que coisa mais linda isso gente, quanta delicadeza nessa pequena florzinha que dá assim em cacho gente essa aqui é a Ludizia de Scolor, conhecido como orquídea pipoca, porque ela parece uma pipoquinha né gente, parece que estourou a pipoca é uma delicadeza essa orquídea, olha ela fechadinha, que linda, muito diferente de tudo que a gente conhece de orquídea essa é uma orquídea terrestre, com essas folhas lindas demais, olha gente, ela parece um veludo, ela é marrom, é toda riscada de vermelho vamos ver se eu consigo pegar exatamente a cor dela, porque as vezes conforme a luz a gente não consegue pegar né mas é isso, ela é avermelhada, um marrom avermelhado, parece um veludinho mesmo sabe e ela tem esses caules, tá vendo gente, olha é isso daqui, ele é cheio de água e quebra muito fácil gente é só de encostar nela ele quebra, então é muito cuidado, diferente dos pseudobulbos das orquídeas em geral que eles não são assim tão frágeis, não quebra só da gente mexer com ele né, essa daqui não, esta quebra mas também é de uma facilidade, porque se ela quebrar gente, por exemplo, eu venho aqui, olha, mexo nessa daqui se isso daqui quebrar, eu coloco de novo na terra e ela vai brotar de novo, ela não vai morrer por causa disso, entendeu ela é muito fácil nesse sentido da gente fazer propagação dela eu tenho um vídeo explicando como que eu faço mudinha dela, tá na playlist de orquídeas terrestres essa daqui é uma orquídea terrestre, embora eu não coloco as minhas orquídeas terrestres na terra né gente não gosto muito, porque eu acho que a gente perde muito o controle o que que eu gosto de fazer com elas, duas partes de casca de pinos, tipo de coco aquele meu mix que eu já uso pra todas as orquídeas aqui em casa e junto uma parte de terra e às vezes até menos, tá depende muito da orquídea, depende o quanto ela precisa de umidade essa orquídea aqui, ela não tolera encharcamento, ficar muito tempo úmida ela apodrece muito fácil, essa é a dificuldade de muita gente pra cultivar essa orquídea, tá gente porque como esse caule aqui é muito cheio de água, se molhar muito, vai apodrecer muito fácil essa orquídea ela começa gente, a cair, você vem aqui, isso aqui começa a cair às vezes você olha assim pro chão e tem uns pedaços dela no chão pega esses que estão no chão e coloca de novo, ou no mesmo vaso ou em outro vasinho, que vai ser uma nova muda então ela cai muito fácil, ela despenca muito fácil, ela quebra muito fácil ela é uma orquídea frágil, tá mas a partir do momento que você consegue entender o tanto que você pode molhar ela você vai ter sucesso com ela não é uma orquídea de luminosidade alta a minha fica aqui na ponta, olha, do orquidário, aqui na varanda então ela pega todo o solzinho da manhãzinha com sombrite, né e não pega chuva, porque eu coloco ela bem embaixo aqui um pouquinho do beral, tá mas também um pouco de chuva não tem importância não desde que não seja uma chuva de dias, né gente aí não pode, aí se você puder tirar ela, colocar numa varanda num lugar coberto, vai ser melhor principalmente se você morar num lugar muito chuvoso ela não vai gostar, não é uma planta de umidade mas tirando isso, gente, é uma planta de muito fácil cultivo, tá eu tenho a minha já, as minhas, porque eu já tenho várias mudas há muitos anos, e não tem problema no começo tinha sim também porque quebrava muito fácil, olhava pro chão, tinha uns pedacinhos nunca mais as minhas caíram a partir do momento que você acerta no substrato ideal para o seu clima né, aquele substrato que você vai molhar e ele vai secar antes de você molhar de novo que ela não fique muito tempo encharcada por isso que eu gosto muito embora ela seja terrestre, misturar mais partes de casca de pinos do que de terra porque ela é terrestre, mas não tolera um tanto encharcamento, né então eu acho mais fácil controlar se você tem um controle com as suas orquídeas terrestres e quer colocar mais terra não tem problema, o cultivo, gente ele é sempre muito particular, eu não canto de falar isso justamente por causa de cada clima por causa de cada mão que vai regar mais, regar menos, né tem dela? me conta se você consegue acertar com o cultivo eu recebo muitas perguntas, né gente e entre elas, a dificuldade com essa orquídea ela não é fácil pra todo mundo mas também não acho uma orquídea difícil não tirando esse problema da umidade ele é muito facinho de fazer muda tá vendo esse caule aqui, olha ele tá com dois raminhos um aqui, ó, e o outro do lado de cá não posso mexer muito nela porque essa daqui tá com uma haste floral se eu quebrar ela, né gente a haste vai ser prejudicada eu posso, ela pode quebrar e eu plantar de novo mas aí já a haste não sai se dura se eu destacar aquela do outro lado a do lado de cá eu vou conseguir novas mudas olha aqui tá? isso são novas mudas então ele é muito fácil de conseguir novas mudas eu prefiro o vaso grande um vaso que cai assim como esta daqui tá caindo pra todos os lados, né ela tá no lugar alto olha aqui porque ela tá bem abaixo do vaso já depois eu vou mostrar ela pendurada onde ela fica é que aqui ficou mais fácil pra eu gravar, né mas é isso, tá gente pouca luminosidade mas não é sombra não tá? orquídea nenhuma fica na sombra se ela pegar um solzinho da manhãzinha vai ser muito bom com sombrite não pode pôr ela no sol, né muito forte muito lá pra cima do orquidário, não ela é de baixa luminosidade fica aqui embaixo da minha varanda e da árvore é onde eu consigo cultivar ela e onde ela vai muito bem eu tava mexendo com ela gente, que eu ia pendurar pra mostrar pra vocês e aí saiu um galinho olha aqui não tem raiz não tem nada tá vendo? eu só coloco ela aqui gente apoio ela direitinho tá bom? e ela vai se enraizar e já vai ficar firme aí e assim você vai formando um vaso, gente às vezes ela fica assim só pra um lado o outro lado fica vazio quando quebrar coloca naquele pedaço que tá mais vazio e assim ela vai ficar por todo o lado dela muito linda viu, gente? agora é a época dela você consegue encontrar ela com uns potinhos pequenininhos hoje em dia é bem fácil de encontrar ela quando eu comprei há muitos anos atrás não era fácil não mas agora você encontra ela bem fácil pra comprar eu pendurei ela pra mostrar pra vocês como ela cai por volta do vaso eu gosto demais deixar ela cair por toda a volta do vaso fica tão bonito, né? eu gosto muito dela bem torcerada bem cheia tem dificuldade com ela? se tiver, gente deixa aqui nos comentários, tá? se eu deixei de falar alguma coisa que ficou na dúvida pode me perguntar ela tá com várias hastes florais e tem umas ainda que estão apontando, viu? e nem todas ainda abriram, né, gente? falta muito ainda pra abrir é gostoso quando abre todas juntas porque fica um espetáculo por outro lado enquanto tem uma e outra pra abrir dura mais, né, gente? se abrir tudo junto vai acabar tudo junto mas, de qualquer maneira é um espetáculo dos dois jeitos eu gosto bastante quando elas resolvem dar tudo junto fica muito lindo isso pra qualquer arquídea, né, gente? não é só pra elas, não ela dura bem, viu, gente? essas flores dela aqui, ó não são flor rapidinho, não, tá? ela dura tem uma boa de uma durabilidade elas não é aquelas que duram só uma semaninha, não dura bem, tá? espero que tenham gostado do vídeo se gostou vou pedir pra me deixar um like pessoal até o próximo vídeo tchau